Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a GME, os quase 300% de retorno que teve no dia, portanto, na quarta-feira desta semana, portanto, na quarta semana do mês de Fevereiro. Afinal, o squeeze acabou ou não acabou? Voltámos a ter mais um squeeze na GameStop. Para onde é que... como é que estamos em relação aos mercados? Se estas duas semanas de fraqueza... Passadas estas duas semanas de fraqueza técnica associada aos fluxos no mercado de opções que tenho falado nos últimos episódios, o que é que se pode esperar? E vamos falar também um bocadinho da questão da inflação. E pronto, espero que não se alargue muito este vídeo. E vamos ao vídeo. Bem, para começar a GME, para quem não segue o Discord, já é um Discord com cerca de 250 pessoas. Eu estava a trabalhar nos mercados normalmente na quarta-feira, portanto, hoje. E de repente começo a ver um volume muito pouco usual de ações a serem compradas na GME. Cerca de 150 mil ações a cada minuto a serem compradas. Nesse momento avisei o Discord que estava a ver um volume pouco usual. Recebi uma notificação a dizer que um dos novos insiders na GameStop, portanto, o Cohen, tweetou a falar, portanto, com um gelado, supostamente. Houve, começou logo a haver muita especulação à volta do que é que poderia ser. Nesse momento decidi entrar diretamente na GameStop através de ações e um contrato de opção. Portanto, nada de especial, infelizmente. Avisei algumas pessoas, avisei no Discord, como podem ver, é gratuito. Podem entrar no Discord e fazer parte da comunidade e tirarem as vossas dúvidas. A seguir, então, a GameStop começa a subir. Ainda demorou umas 30 minutos até sair a notícia que o CFO foi despedido. Faz todo o sentido que este CFO tenha sido despedido porque não se percebe bem porque é que a empresa não decidiu aumentar a capital tendo em conta a situação em que estava e a probabilidade da necessidade de recursos para conseguir manter a atividade enquanto se tenta mudar o modelo de negócio. Aparentemente, a GameStop não fez esse aumento de capital. As ações subiram até aos 500, voltaram aos 40 e o CFO não decidiu fazer um aumento de capital. Entretanto, agora, houve pressão para retirar o CFO porque as ações caíram e ele não fez este aumento. Ao contrário, por exemplo, da AMC. A AMC dos cinemas decidiu fazer um aumento de capital acho que foi de cerca de 300 e tal milhões de euros quando as ações estavam a 16 ou 18 dólares por ação. Por outro lado, a GameStop decidiu não fazer. As ações caíram. Neste momento, eu estou à espera apenas que seja anunciado um aumento de capital. Parece-me óbvio. Agora, se já chegámos ao limite da subida, não sei. Se a Wall Street Bets tem 10 milhões de utilizadores e cada utilizador quiser meter mil euros em ação na ação, só aqui são 10 bis. Portanto, a ação a 200 ainda está avaliada em, sei lá, uns 15 bis. Portanto, entre insiders e os membros do Wall Street Bets se cada um meteu mil euros o céu é o limite. Ainda por cima, acha-se que as short positions outra vez na empresa voltaram a aumentar substancialmente. Portanto, vamos voltar a adicionar um short squeeze e vamos, então, para um nível 2 ou para uma segunda vez de um short squeeze. Já sabemos que existem muitas implicações graves associadas a isto para os brokers. Principalmente quando as contraspartes começam a falir. A AIB já mencionou o risco disto. Ainda não houve espaço e tempo para fazer uma nova regulamentação para abordar o problema. Qual é que é o problema neste caso? É que a Interactive Brokers é obrigada a pagar aos clientes, aos seus próprios clientes se a contraparte entrar em default. A lei é assim. Portanto, aliás, a Interactive Brokers é obrigada a entregar aos clientes as ações associadas às call options. Se a contraparte falir. Portanto, a AIB tem que ir comprar as ações se do outro lado não haver ações para entregar no processo de settlement dos contratos. Neste caso é na sexta-feira. Houve, acho que foram cerca de 20 e tal milhões de ações que não foram entregues se não me engano cerca de 20 e tal milhões de ações que não foram entregues na sexta-feira em que tivemos, portanto, aquele squeeze gigante até aos 500 na GameStop e que houve o bloqueio das transações, etc. Tem que ir confirmar esse valor. Mas sei que foi um valor muito grande que foi reportado pela OCC. Pronto, vemos a AMC e estas outras empresas também a seguir a GameStop. Pronto, vamos ver o que é que vem daqui. Acho que não há muito mais a dizer mais sobre este assunto. Puro e simplesmente que à volta dos 40, 50 dólares por ação com um cash, a empresa, na minha opinião, está relativamente bem avaliada se tiver capacidade para redimensionar o negócio e tentar expandir a linha ou expandir o negócio para outras áreas principalmente em áreas com mais margem como a digital. Já se fala em que aquilo pode ser uma espécie de Amazon para jogos. Bem, mas acho complicado. Continuo a achar complicado mas lá está. Estava logo na GameStop já há mais de um ano e meio. Cheguei a referir nos toques do mês. não como um dos toques do mês mas como uma empresa em que podia haver uma oportunidade oportunística porque a longo prazo continuo a achar que é muito difícil dar a volta à empresa. Mas pronto. Portanto, agora passando para a questão dos mercados. Tivemos então aqui estas duas semanas que eu ando a avisar que poderiam ser estruturalmente fracas. Ou podia haver uma franqueza técnica nos mercados. Porquê que há uma franqueza técnica nos mercados? Eu já tentei mencionar algumas vezes que na prática basicamente os contratos tendem a acumular-se os contratos de opções tendem a acumular-se muito na terceira sexta-feira de cada mês em particular nos ciclos mensais, trimestrais ou anuais. Agora tinha que estar a explicar portanto, o que acontece é que a terceira de sexta-feira de cada mês é uma opção mensal mais ou menos um terço de que todos os estoques com opções são alocados de forma random a um dos três ciclos trimestrais neste caso pode ser o ciclo de janeiro ciclo de fevereiro ou ciclo de março e depois cada empresa que tem esse ciclo tem de três em três meses portanto, normalmente esse ciclo está sempre aberto temos o primeiro mês que é o front month que é o primeiro mês disponível dos contratos de opções portanto, é sempre a terceira sexta-feira do mês do mês que está mais próximo portanto, se eu tiver em janeiro é a terceira semana de janeiro se eu tiver em fevereiro é a terceira sexta-feira de fevereiro não obrigatoriamente a terceira semana vá e pronto tivemos então esta terceira semana e o que acontece é que sempre que existe sempre que nós compramos uma call option ou o direito de comprar uma ação estamos a apostar entre aspas ou queremos que o stock suba quando eu faço isto ok eu estou na realidade a retirar adicionar liquidez ao mercado ok porque eu estou a apostar que aquilo vai subir significa que a contraparte vai ter que se proteger contra uma subida e portanto também vai ter que adquirir os deltas neste caso a exposição que aquele contrato está ok e ao fazer isto estamos a adicionar liquidez ok por outro lado sempre que vendemos uma call ou compramos um put estamos a retirar a liquidez porque se nós compramos um put estamos a apostar que aquilo vai cair e consequentemente o market maker tem que vender ações para se proteger e portanto está a retirar liquidez ok pronto a questão aqui é sempre que existe o aumento na amplitude dos retornos esperados os market makers têm que no caso de se querem proteger contra os no caso de terem vendido puts a outros clientes portanto estarem em short puts vão ter que vender mais ações e no caso de terem calls vão ter que comprar mais estoque ok portanto isto cria um fluxo portanto simplesmente a variação na volatilidade implícita o que é que é volatilidade implícita mais uma vez é a distribuição de retornos esperada ok ou o leque implícito ou assim a distribuição de retornos esperada para um determinado período se essa distribuição aumenta ok então as possibilidades de uma variação maior aumentam também e consequentemente os market makers vão ter que se proteger contra essa possibilidade ok para se proteger contra essa possibilidade lá está quando isso acontece o delta dos contratos aumenta esses deltas aumentarem têm que ser protegidos pelo market maker e consequentemente o market maker vai ter que agir em função dessa posição ok então o que é que acontece aqui por outro lado temos a questão do tempo portanto se eu tiver um put basicamente apostar que o mercado vai cair até à próxima semana por exemplo cada dia que passa o delta do meu put se tudo o resto se mantiver constante vai cair portanto à medida que esse delta cai o market maker pode vender o stock ok ou ativos correlacionados mas para não complicar pode começar a vender o stock neste caso pode começar a comprar o stock porque o market maker está short para proteger o put começa a comprar o stock portanto isto cria influxos ok à medida que o mercado de derivados ganha uma dimensão absurda ok vocês conseguem ver isto basta procurar na internet as dinâmicas de derivados começam a ter cada vez mais peso porquê uma coisa é ver 10 put no mercado outra coisa é ver 10 milhões de put no mercado ou 100 milhões de put no mercado as dinâmicas de market maker e os fluxos de hedging neste caso os fluxos associados ao hedging destes contratos começam a ser brutais ok pronto o que é que acontece se 100 milhões de contratos de put ok de repente há uma quebra na volatilidade implícita por exemplo assumindo tudo o resto tudo o resto constante ou seja uma quebra no desvio possível ou na distribuição de retorno esperada ok para aquele período então todos esses milhões de put vão perder valor o seu delta vai reduzir e o delta ao reduzir obriga o market maker a comprar essa quantidade de ações para reduzir também aquele delta oposto que tem à posição que vendeu ok portanto resumindo e concluindo à medida que o mercado de opções dispara para valores absurdos por exemplo o SPX acho que até havia a CBOI que é a dona ou basicamente a empresa que é proprietária e que desenvolveu os índices do SPX do VIX etc tentou até requerir eu nem tenho a certeza se retirou mesmo os position limits do SPX ou seja basicamente não há limites aos números de contratos de opções que podem ser compradas há um registro que tem que ser feito obrigatório para quem negociar mais do que não sei quantos contratos ou não sei quantos valores constantemente por mês ou diário as métricas têm que ver com isso mas é indiferente para este caso mas na prática querem retirar os position limits porque dizem como estas transações são cash settled que na realidade não tem que haver position limits mas isto acaba por criar uma si porque apesar de ser cash settled e não ter que haver position limits acaba por pressionar o market maker a ter que fazer o edging por exemplo ao SPX com futuros com neste caso os e-minis para fazer o edging aos contratos do SPX portanto o que acontece é isto é à medida que as dinâmicas de opções ficam tão grandes ok algo que se calhar era irrelevante pré-Dodfranc agora passa a ser uma das dinâmicas mais relevantes no mercado ok vocês viram isto na queda dos mercados perto da da portanto na queda de fevereiro na terceira semana de fevereiro e na queda de de e na subida de março também na terceira semana de março e isto temos vindo ao longo do tempo não foi apenas este ano e vimos também agora a terceira semana do mês de janeiro foi uma semana de fraqueza técnica nos mercados agora voltamos a ter uma e porquê que a semana a seguir é tão importante portanto vocês dizem mas ó João estamos na quarta semana não estamos na terceira certo porque a quarta semana é a semana em que ainda está a existir algum role das posições ainda estão a aparecer ou seja quando todos aqueles contratos expiram na terceira semana do mês volta a começar a haver um build-up de novas posições para a terceira do mês a seguir outra vez apesar de algum destes rollover já ser feito antes é esse acumular de posições ou até esta por exemplo estas quedas até são saudáveis porque esta queda acontece as pessoas começam a comprar putes a volatilidade dispara por exemplo vamos dar o exemplo desta semana a semana começou o Nasdaq caiu quase 4% as pessoas entram em pânico o VIX dispara começa toda a gente a comprar putes ok se o VIX entretanto começa a cair ou seja se o leque da distribuição esperada começa a contrair então o market maker que vendeu aqueles putes aqueles putes agora tem um delta mais pequeno porque o VIX ou porque a volatilidade implícita reduziu entretanto o tempo também começa a passar o tempo também tem um efeito negativo sobre isto neste caso o SHARM portanto os fluxos associados à redução do delta associados ou uma quebra da volatilidade implícita e uma quebra ou uma redução no tempo disponível naqueles contratos acabam por fazer com que os market makers tenham que comprar ações e esse influxo que existe por parte dos market makers ao comprarem as ações acaba por fazer os estoques subirem e às tantas com os estoques a subirem esse delta também é reduzido o tempo tem um impacto até maior depois sobre o valor do extra-sick value da call e às tantas temos aqui uma coisa que se que acaba por perpetuar lembrem-se por outro lado que normalmente estas posições os market makers estão short puts e long calls pronto isto tem sido uma dinâmica importante nós temos visto isto mais uma vez e a partir da próxima semana se os mercados aguentarem-se estáveis desta sexta-feira com a volatilidade que já tivermos esta semana é muito possível que os fluxos de Vanna e SHARM voltem a entrar em ação e que os mercados continuem gradualmente a subir para cima ao longo das próximas semanas mas lembrem-se isto não é um advisory financeiro isto é só a minha opinião e para propósitos educacionais lembrem-se de subscrever ao canal ainda não acabei o vídeo mas lembrem-se de subscrever ao canal gostem do vídeo e pronto sempre conseguirem ver um vídeo até ao fim também era porreiro porque aparentemente o YouTube também mede o engagement com base no número de horas vistas e agora então para a inflação eu também há uns tempos fiz um vídeo que vou deixar aqui o link sobre o petróleo e porque é que eu achava que o petróleo podia ir aos 100 dólares o barril em 2021 eu continuo a achar que é uma possibilidade se a inflação sair fora de controle vemos já problemas nas cadeias de valores dos chips e provavelmente se não virmos inflação direta por causa de mecanismos de controle associados a exchange traded funds e vários derivados que estão nas mãos dos governos de países desenvolvidos swaps e afins vemos no entanto uma restrição por exemplo nas ações de alguns materiais e em determinadas cadeias de valor que não estão a funcionar propriamente bem nomeadamente na área dos chips que é estranho temos também a China a restringir a venda de minerais raros aos Estados Unidos portanto há aqui algumas dinâmicas estranhas a inflação aparentemente está para vir eu continuo a achar que vamos ver um aumento no preço dos commodities sendo que esta expectativa esta especulação associada à inflação que pode vir e os preços dos commodities acaba por levar a uma especulação no mercado de paper futures que acaba por sua vez também por fazer um squeeze no mercado real infelizmente mas isso é verdade portanto o mercado de paper pode causar um squeeze no mercado real e portanto eu continuo a achar que isso é um fator de risco há quem fala em empresas de construção estarem ou poderem beneficiar disto eu não acredito eu acho que as empresas de construção são aquelas até que vão perder mais com isto porque acabam por se não conseguirem passar o preço basicamente a empresa de construção se conseguir passar essa inflação ou essa subida de preços para o consumidor final mas tendo em conta que a nossa economia está num caco é muito difícil estas empresas passarem estes custos para o consumidor final e consequentemente basicamente a depressão económica ainda aumenta mais ou o problema ainda se realça mais portanto no geral continuo a achar que não devemos lutar contra o Fed temos aqui vários fatores a beneficiar o mercado agora até à próxima terceira semana do próximo mês temos o Fed a mostrar que mais uma vez vai continuar a ser acomodativo o ECB a mesma coisa vemos então também esta questão técnica dos fluxos vemos as valuations relativamente na minha opinião o mercado não está overvalued está toda a gente a falar numa numa bolha mas se a política monetária continuar assim e a comunicação continuar a ser esta não está overvalued porque lá está se a expectativa é que o risk free e as corporate bonds continuem a zero ao próximo disso quanto é que usamos para discount rate pronto há a questão aqui da 10 year yield nos Estados Unidos ter subido acima de 1.3 e há pessoas que estão a dizer meu Deus agora é que a 10 year yield a 1.3 vai disparar e vai criar um sell off no resto dos mercados porque a expectativa de inflação é alta para esqueção se o Fed quiser entrar e dizer assim a yield não passa de 1% acabou a yield não passa de 1% eles têm todos os dólares que precisam para manter a yield a 1% portanto eles podem fazer isto através de comunicação que é sempre a primeira a primeiro mecanismo e o mecanismo mais benigno ou pelo menos para já mais benigno em que eles dizem que vão continuar a ser acomodativos e apoiar etc e esperar que isso apenas seja suficiente para puxar as yieldes para baixo mas eventualmente eles podem chegar a começar a comprar obrigações e as yields ficarem fixadas exatamente onde eles querem agora também vos digo se eles entram a yield curve control com o Japão a fazer yield curve control com a Europa também praticamente a fazer yield curve control senão as obrigações não estavam a 0% e agora com os Estados Unidos a fazer ICC portanto o meu ponto aqui é se os 3 grandes reservas de moeda internacionais puxam a sua curva das treasuries isso para zero o mercado de obrigações vai ficar bananas como se costuma dizer há dois dias se não me engano foi o maior influxo nos mercados desde março de 2020 houve o maior influxo portanto apeticos portanto não sei continuo a achar que não se deve lutar contra a corrente não percam dinheiro em apostar contra o mercado mais vale haver uma redimensão ou reduzir a exposição a determinadas classes ativos vemos claramente o value agora durante estas últimas duas semanas uma semana e meia a fazer um bocadinho de outperform aos techs vimos as coca-colas as guileads as AT&T as comcast deste mundo a subir é normal mas eu continuo a achar que não nos devemos meter à frente deste caminhão destes mercados está a haver isto é um grande movimento do health transfer infelizmente vai criar um gap ainda maior na nossa na nossa sociedade vamos ter imensos vamos ter muito mais gente muito mais rica ok vemos muita classe média a saltar para o top mas ao mesmo tempo vemos vamos a ver uma abertura de um gap brutal entre estes dois entre estes dois entre pronto na escada social agora o que é que nós podemos fazer em termos práticos para capitalizar com isto óbvio vai haver um fomo gigante nós sabemos como é cresceres o manchão fear of missing out as aberturas de contas na Interactive Brokers estão a bater máximos o suporte não tem mãos a medir portanto sinceramente temos é que ser mais inteligentes o que é que as low interest rates fazem com que as pessoas queiram querem alavancagem alavancagem para poder alavancar os retornos porque na realidade é ok o meu banco dá 0,1% ou dá 0,2% ou esta ação paga 1% dividendo ou a Coca-Cola paga 4% dividendo então deixa-me lá pedir ao meu banco eu só tenho 10 mil euros portanto 10 mil euros na Coca-Cola dá-me 3% ao ano epá não há nenhuma alternativa deixa-me lá pedir um empréstimo para o meu banco 1% 90 mil meto isto estes 90 mil em Coca-Cola e agora em vez de ganhar 3% em Coca-Cola ganho 30 agora imaginem eu aplicar isso em obrigações em depósitos e afins a única coisa que eu quero dizer com isto é a propensão a alavancar é cada vez maior para tentar gerar retornos isso é bom porque causa bom temporariamente porque causa um excesso de liquidez no mercado que faz subir o over leverage mas quando houver o deleveraging portanto se houver um movimento contrário vão haver imensos stop orders imensas liquidações que acabam por amplificar o movimento contrário portanto amplificar o movimento de queda por isso é que se costuma dizer stairs up elevator down ok pronto o que acontece aqui é que eu acho que para sermos inteligentes temos que nos antecipar a determinados movimentos eu acho que nunca houve tanta gente a abrir contas em brokerage nós vemos isso há imensas provas disso para quem está com os olhos abertos portanto brokerage services sei lá exchanges neste caso o CBOE eu acho que está muito bem posicionada depois temos o gaming na minha opinião na Europa super undervalued portanto existem imensas oportunidades é preciso é conseguirmos aproveitá-las e agora termos também calma e paciência porque isto não é suposto pagar de um momento para o outro e pronto este é o meu conselho entre aspas não é conselho isto é apenas conteúdo educacional e pronto partilhem a vossa opinião nos comentários mais uma vez gostem do vídeo e subscrevam dê uma vista de olhos nos episódios de visão de mercado eu acho que podem mesmo ajudar tenho também um episódio sobre SDR eu tenho alguns episódios antigos que não tiveram tanta visibilidade mas que na minha opinião são altamente educativos e com conteúdo muito importante para quem é que quer aprender mais um bocadinho sobre isto mesmo os toques do mês quando aparentemente já não são relevantes ok continuo a achar que muitos daqueles toques fazem sentido e acho que às vezes os racionais com que eu menciono e aquilo que eu falo sobre as empresas pode também ser um benefício para algumas das pessoas que estão a ouvir isto espero que tenham gostado do vídeo e vemos-nos no próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto